E aí pessoal, bom dia pra todo mundo aí nesse sabadão, 29 de janeiro de 2021, aí ó, tô mostrando a bombada pra galera aí, os pombos de voo aí ó, tão na muda de pena, vou mostrar pra vocês aí o tanto de pena que esses pombos tão soltando no chão aqui na muda, aí por isso que vocês veem não tô soltando os pombos, aí os pombos não estão voando, vamos lá, bom dia pra todo mundo, salve, salve pra galerinha toda do canal e vamos lá pro vídeo Eu nem limpei o pombal ainda não, hein, vou limpar o pombal hoje Olha aí, vou pegar com a mão aqui, ó, olha aí Olha o tanto de pena, né Olha aí, a minha mão aqui, ó Tá vendo, olha aí Pena pura, olha aí Olha, olha Tudo as penas do corpo, penas miúdas do corpo, tá vendo? Algumas penas, já acompanha com as penas de voo, tá vendo, ó As penas de porta-ventra aí, ó Tá trocando as penas dos corpos, tá vendo, ó O pescoço, da barriga, das penas que cobram as penas da asa Ah, eles não tão na camuda de pena, com as penas que corta a venda, entendeu? Tá vendo essa peninha, ó Olha aí Por isso que eles ficam aí fracos, né, do que voar Fiquem dessa forma aí, ó Vocês tão vendo Olha aí a galera Hoje é dia de dar limpeza no Pombal Hoje é sabadão, né Hoje é dia de dar limpeza no Pombal aí, ó Não tratei mesmo ainda Vou ver se o sol fez agora pra eles dar uma revoadinha aí, não sei O negócio é estar registrando aí Pra não deixar faltar conteúdo pra rapaziada aí, ó Nesse sabadão Choveu a noite toda Estiou agora cedo, a madrugada deu chuva, entendeu? E tô aí, ó Mostrando a pombada pra galera Vamos pôr essa pombada pra fora Depois todo mundo vai tá entrando mesmo Vai lá pombada, vai lá pombada Tô, vando a pombada pra fora Vando a pombada pra fora Tô até pombada Ai o bandinho aí, revoando em cima de casa Tá registrando, não tá registrando A bombada, a bombada Sabadão, 29, hein Vamos ver se eu consigo pôr mais um bandinho pra voar É isso aí, galera, a bombada Revoando em cima de casa aí No sábado de manhã Oito e pouca Oito e pouca de manhã Segue o vídeo Segue o vídeo Como eu falei com vocês A bombada tão na muda de pena Aí você fica dando essas cortadinhas De voo pequeno em cima de casa aí Eu costumo querer dar umas cortadas longe Recoam Galerinha tá com fome Quando fica passando assim Cubando de lado assim com assadeira Tá manjando alguma coisa É só pegar na vasilha de comida ali E bucha tudo o asa em cima de casa Vamos tentar pegar eles lá da rua Aí ó Mostrando aqui da rua Outro ângulo aqui da rua Tá vendo? Eles já estão se preparando pra posar já aí Já tá querendo abaixar lá em casa já Agora eu vou tá fazendo o tratamento deles Lá no terreiro Vai lá pombada Vai lá pombada Tem alguns pombos no chão lá no terreiro andando lá E esse resto de banda aí ó Revoando aí ó Segue o vídeo turminha nesse sabadão 29 de janeiro de 2022 Às 8 horas da manhã aí ó Pombada dando sua pequena revoada aí ó Pombada dando sua pequena revoada aí ó E aí E aí Vamos lá fazer o tratamento dessa pombada Vamos deixar essa pombada sossegada aí Revoando aí que eles vão estar baixando agora Olha aí a turminha aí no chão Os que não voaram Isso aí são os preguiçosos que não quiseram voar Todo mundo aí, tá vendo? Aí a galerinha, a galerinha no chão A pombada de linhagem antiga tá aí No pombal aí, como mostrei ontem E o resto do bandinho aí que tá voando O mucado tá no céu aí, revoando aí Vamos tentar localizar Tá descendo o prédio aí Vou tá fazendo o tratamento logo ali No terreiro ali Ok? Aí ó Coloquei a comida no chão Agora é só aguardar o bandinho chegar Só chegando o pomba aí Um atrás do outro Segue o vídeo aí nesse sabadão 29 de janeiro de 2022 Oito e pouca da manhã aí Fazendo o tratamento da pombada no terreiro Os pombo de voo Assustam à toa também, tá? Olha Vai dar pombada? Vai se alimentar pombada? Ficou só um pombo no chão aí Vai descer de novo, ó Desceu um Desceu três já Quatro Vai aumentando o bando de novo aí, ó A manada, a manada A manada de pomba, a manada A pombada, a pombada Vai lá pombada Tá faltando pombo pra caramba, viu gente? Tá faltando pombo pra caramba Pra chegar aí ainda Mas é isso aí, ó Mostrei aí Tá se alimentando agora cedo E o resto tá tudo esparramado Em cima de laje aí Tá chegando o resto do bando aí É Renatão aí de Sarzee do Minas Gerais aí, ó No sabadão À oito e pouca da manhã Mostrando o tratamento dos pombos e a revoada aí Dos pombos de voo A pena que o bando inteiro não tá no chão aí, ó Mas tá dando pra ver aí a quantidade de pombo que tem, né? Tem pombo pra todo lado aí, ó E é isso aí, galera Então fica assim, turma Mostrei o tratamento da pombada aí no sabadão de manhã aí, ó Vocês tão vendo aí, ó E é isso aí, ó A tardezinha aí Vamos ver como é que vai tá o tempo Pra mim que tá pôndo essa pombada Pra dar outro bolzinho pra galera aí, tá ok? Um abraço aí, turminha do canal E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo